Uma excelente biblioteca de ícones, com muita variedade, para você usar como quiser nos seus projetos. Uma biblioteca para scroll em JavaScript, bem levinha e sem dependências. E uma maneira de conseguir gradientes diversos de uma maneira muito fácil. Tudo isso agora no DPW Expo. O Shape SEO ainda está em beta e você tem que fazer um cadastro para poder usar. Mas é free, o cadastro é rapidinho e na mesma hora você tem acesso a essa grande biblioteca de ícones, ícones animados e até ilustrações. Ele tem aqui uma maneira de código para você pegar Components React, React Native ou SVG. Fica ao seu critério. Também, algumas opções permitem múltiplas cores. Por exemplo, nos ícones animados. Então aqui podemos escolher a cor do agrado e ela automaticamente troca para que o ícone corresponda à cor selecionada. Aqui embaixo é a animação, permitindo uma exportação em JSON. Quando são ícones comuns, aqui lembrando que tem uma busca, por enquanto temos 228 ícones. E ao clicar, aqui embaixo é possível escolher o tamanho e em que formato será essa exportação. Com certeza, vale uma olhadinha para ver quais ícones podem se adequar aos seus projetos web. MoveTo é uma biblioteca JavaScript para scroll, bem levinha e livre de dependências. Basicamente é isso. Você clica, ele faz o scroll para onde você quer. Vamos olhar o GitHub e encontrar aqui sua instalação super fácil, padrãozinha. Permite aí NPM, ER ou Bower. E o seu uso também, bem simplificado. Basicamente, só instanciando o básico e apontando para onde você quer que vá. Ou usando o Trigger. Você escolhe aí. Como opções, temos Tolerância, Duração, Easing e Container. Tudo bem explicadinho aqui, além da API. Com certeza, vale a pena uma olhadinha no MoveTo. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força. E também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. E o UI Gradients permite que você escolha uma variedade incrível aqui de gradientes para pegar o seu código, dar uma olhadinha e pegar o código. Então aqui em cima você pode selecionar cores base do gradiente. Então, por exemplo, um laranja, um azul, um verde, coisa assim. E depois de selecionar algum, ele aparece aqui em tela cheia. Sendo possível ver a sua cor hexadecimal. Ao se clicar ele copia aquela cor. Aqui é possível rotacionar esse gradiente. Vamos colocar um gradiente mais evidente aqui para ver. Vamos rotacionar agora sim. Apertando aqui o Arrow Down ou Arrow Up aqui do seu teclado. Ele faz essa rotação, tá bom? Aqui você pega o CSS correspondente. Clica para copiar, bem simples. Ou faz o download de uma imagem desse gradiente. Aqui são instruções caso você queira enviar o seu próprio gradiente. Mas no modo de uso não precisa se preocupar tanto. Essa setinha serve para passar para o próximo daquela lista. Coisa que você pode fazer também pelas setinhas do teclado. Então, esquerda e direita, troca de gradientes. Cima e baixo, rotaciona. Temos aí uma miria de grande de gradientes que você pode usar. E são todos bem interessantes. Certamente, algum deles vai se encaixar perfeitamente no seu projeto. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.